Olá, amiguinhos do Dia a Dia, bom camarada! Eu e o Dia a Dia estamos aqui pra ver uma coisa muito legal que a gente não viu ainda, mas vai mostrar pra vocês juntos. A Arte Compete entrou em contato com a gente dizendo que ia mandar uma capinha de celular com uma imagem do Gegil. Já fiquei mega, super, ultra feliz com esse presente, com esse carinho. Só que olha a caixa que chegou, gente. Não acredito que essa caixa tem uma capinha de celular, não. Deve ser uma outra coisa que também deve ser incrível. Eu já andei fuçando lá o Instagram do pessoal. Eles trabalham muito, muito bem. Você que gosta de eternizar a imagem do seu pet, corre lá. Vocês vão gostar. Agora vamos ver juntos, Gegil, esse presente. Mamãe não tá se aguentando, não é, filho? Vamos ver juntos o que tem aqui? Gente, eu vou abrir, tá? Eu acho que eles mandam pra todo o Brasil. E veio muito perfeitinho no prazo que eles mandaram. O que eles disseram, tá, gente? Gê, o mamãe tá encólica, Gê. Eu quero ver com ele, gente. Nossa, super bem embalado. Eu não gosto de rachatar, tá, gente? Mas vou rachar. Não acredito. Não acredito. Gente do céu. Gente do céu, olha. Olha, gente, que maravilha. O meu filho eternizado no desenho. Olha, gente, muito obrigada, pessoal da Arte Compete. Muito, muito obrigada. Ô, Gegil, o que você tem pra dizer? Obrigada, amigos. Super recomendo. A descrição do pessoal vai estar embaixo do vídeo, tá? Valeu mesmo. Olha, filho, que coisa mais linda você aqui. Obrigada, gente. Tô muito feliz. Obrigada mesmo. Tô emocionada. Tô emocionada de verdade. Gente, lindo demais. Apaixonei. Beijo! Tchau, tchau. 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 Obrigado.